E o turismo e a criação de truta em cativeiro são as principais atividades econômicas de Visconde de Mauá no Rio de Janeiro. Deu tão certo que muita gente investiu na criação dos peixes. E os restaurantes da região tem receitas fáceis e gostosas como essa que nós vamos ensinar aqui. Ela veio de longe, lá dos Estados Unidos e do Canadá, e odeia calor. Por isso se adaptou tão bem a região das agulhas negras. Porque aqui tem um clima frio e a água ainda é bastante boa, né? A gente espera que ela continue sempre assim, né? Mas ela é exigente. Não basta água ser fria e lima, não. Se não tiver água corrente, não funciona. Você nunca vai poder criar truta em água parada. E já que nesse criadouro funciona o Pesca e Pag, a gente aproveitou pra ver a truta mais de pertinho. E a repórter fez a estreia na pescaria. Mas não foi fácil. Para daqui, vai pra ali e nada de peixe. Os peixes estão fugindo da isca. A gente muda de lugar pra tentar ir pro lugar mais perto dos peixes. Eles fogem. Não gostaram de mim. Não sou uma boa pescadora. Depois de alguns minutos, veio a adrenalina de sentir o anzol puxado. Ih, ih, ih! Que legal! Que maneiro! O que eu faço? O que eu faço com o peixe, gente? O melhor é deixar ela voltar pra água. Tô aqui com o Edinho. Ele é chefe de cozinha e vai ensinar pra gente a truta ao molho de amêndoas. Edinho, quais são os ingredientes que a gente precisa? Primeiro a gente precisa da truta, né? 100 gramas de amêndoas também. 100 gramas de manteiga. E é só. Pro molho, é só cozinhar as amêndoas na manteiga em fogo alto. O ponto certo é quando elas estiverem douradinhas. O chefe faz um alerta sobre esse preparo. Tem que mexer direto a amêndoa. Se você não mexer, ela queima umas e outras não, né? Agora é a vez da truta. Edinho diz que o ideal é grelhar o peixe numa chapa, que fica mais gostoso. Mas uma frigideira também serve. É só colocar um pouquinho de óleo e sal a gosto. Deixe dourar dos dois lados. Levanta ela um pouquinho assim, ó. Você vai ver, já tá cozida por dentro. Aí é só tirar e colocar o molho por cima e comer. E tá pronto. Como acompanhamentos, ele sugere arroz branco e batata sautê. Além de fácil e rápida, a receita é uma delícia.